Tá indo longe demais? Não, não, não. Você foi longe demais há umas sete horas. Agora você vai pra cadeia. Qual a surpresa? Não tô me aguentando de curiosidade. Eu vendi os seus pais. O quê? Eu disse, eu vendi os seus pais. Então, quem quer ver os truques com balões? Eu tenho um filho! Não! Eu quero parar! Eu quero parar! Não! Cara, como pode estar sorrindo pra isso? Olha a felicidade que estão dando pra essas crianças. É lindo! E também são balões, sabe? Não é tão mal. Me transformaram no sap...